Deus querido, Deus maravilhoso, ó Deus santo, poderoso, majestoso, ó Pai, estamos na tua presença, ó Pai, neste momento, nesta ocasião, porque acreditamos, ó Pai, que o Senhor é aquele que ainda faz, aquele que ainda realiza, aquele, ó Pai, que concretiza. Então, nós estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor, para pedir a ti a tua misericórdia, para suplicar a ti a tua compaixão, para que o Senhor venha intervir, ó Pai, na vida, na vida de cada uma dessas pessoas que aqui se encontram, ó Pai, nos seus projetos, ó Pai, as suas metas, os seus desejos, ó Pai, que elas colocam diante de ti, ó Pai. Tu sabe o que cada uma está passando, tu conheces, ó Pai, tu és conhecedor, tu és onisciente, onipresente, onipotente, mas o Senhor quer ouvir dos nossos lábios, ó Pai, tu quer que a gente venha abrir a boca e diga para o Senhor o que estamos passando, e estar aqui, ó Pai, cada uma destas pessoas, que apresentam a ti, ó Pai, neste momento, o que elas estão passando, o que elas estão vivenciando em suas vidas, ó Pai, e venho rogar a ti, venho suplicar a ti, ó Pai, a tua ação, o teu mover na vida de cada uma delas, ó Pai, Pai amado, Pai eterno, então venho, Senhor, entrar com providência nas suas vidas, ó Pai, realizando, ó Pai, o desejo dos seus corações, ó Pai, nesta madrugada que adentramos a tua presença, ó Pai, pedimos a ti, suplicamos a ti, Senhor, e rogamos acreditando no teu agir, acreditando, ó Pai, na tua mão poderosa, no teu braço estendido, que pode fazer, pode realizar, pode concretizar, ó Pai, então, Senhor amado, entra com providência, ó Pai, e concede, ó Pai, ó Senhor amado, concede o que ela almeja, Senhor, ó Pai, ouve, ó Pai, ouve o seu clamor, ouve as suas súplicas, ó Pai, as suas petições que elas colocam agora diante de ti, Senhor amado, Pai, nós rogamos a ti nesta oportunidade, Deus querido, crendo, acreditando, confiando no Senhor, que tu és poderoso para fazer, para realizar, para concretizar, em nome de Jesus, abençoa, concede, e ser com cada uma delas, ó Pai, neste momento, é o que nós te pedimos, e pela fé, ó Pai, pela fé, te agradecemos, em o nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus.